A minha formação toda acadêmica é na área de letras, bacharelado, licenciatura e mestrado. Mestrado especialmente na área de teoria literária, literatura comparada. Teoria literária e literatura comparada. Eu estou no Unify desde 2006. E por que Unify? Porque é uma instituição de ensino superior que respeita muito tanto professores quanto alunos. De verdade, nós temos liberdade de cátedra. Sempre tivemos. E os nossos alunos, eles têm a oportunidade de, a todo curso, trabalhar teoria e prática. E por que letras? Licenciatura, letras, língua portuguesa. Primeiro porque a nossa língua, uma das línguas mais belas que existe. E nós brasileiros, nós não valorizamos a nossa língua. E é uma das línguas muito benquistas, muito bem vistas no mundo todo. Inclusive, uma curiosidade, muitos estrangeiros, quando desejam aprender língua portuguesa, escolhem língua portuguesa do Brasil. Porque existe uma grande diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. E isso é para valorizar, para que nós possamos valorizar a nossa própria língua. E as pessoas têm no imaginário, na fantasia, de quem faz letras vai se tornar professor. Não necessariamente. Você pode se tornar um revisor, você pode se tornar um consultor. Eu, por exemplo, durante muitos anos, eu fui consultora, prestando serviços para diversas empresas. N empresas. Então, o mundo empresarial é um mundo que eu conheço. E sempre com a vida acadêmica junta. Então, é interessante as pessoas desfazerem essa fantasia, esse imaginário, de que quem faz letras portuguesas vai dar aula. Pode também dar aula, mas não só isso. O mercado precisa de bons revisores. E cada vez mais. Porque se nós pensarmos hoje na internet, na divulgação da internet, quem é que escreve aqueles textos? Quem é que revisa aqueles textos? É um profissional da área de letras. Então, é um mercado bastante promissor. E por que fazer letras no Unify? Porque aqui, no nosso curso de letras, além dos alunos estudarem as matérias tradicionais da própria área de letras, que são língua portuguesa, literatura brasileira, literatura portuguesa, teoria literária, linguística, latim e algumas outras. Essas são as matérias tradicionais. Tradicionais não. As matérias específicas da área. Os nossos alunos, eles têm outras disciplinas integradas com outros cursos, como, por exemplo, biblioteconomia, filosofia, história e pedagogia. Então, é uma oportunidade dos nossos alunos conhecerem outros perfis, outros saberes. E, de verdade, na prática, entrar em contato com essa diversidade. Não são todos os lugares que possibilitam isso. E o nosso currículo tem matérias que são inovadoras, como, por exemplo, linguagem audiovisual, que é algo que o mercado precisa. Oficina de produção de textos acadêmicos. Os nossos alunos têm essa disciplina como um diferencial. Então, o nosso curso, ele foi pensado para o profissional dos nossos dias. O profissional que, hoje, o mercado, a sociedade precisa. O futuro, você faz agora. Vem para o Nefai. O que é o Nefai.